Esse é o ensino mais forte que você terá sobre Deus hoje, olha isso. O diabel tinha sangue, a de caim tinha só suor, e não é o seu trabalho que impressiona a Deus. O sacerdote quando entra no santo dos santos, querido, ele não poderia suar, por isso que ele usava uma roupa de linho fino. O suor não podia pingar naquele lugar, não podia pingar uma gota de suor, mas uma gota de lágrima podia. Porque um coração concreto e abatido nunca desprezará o Senhor. Agora, nenhum trabalho vai impressionar a Deus, por isso que tem pessoas que estão trabalhando para Deus e vão ao inferno. Mas Senhor, em Teu nome eu fiz, em Teu nome eu fiz, em Teu nome eu fiz. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora eu pergunto para você, é iniquidade curar o inferno? Não, eu disse, em Teu nome nós curamos os enfermos, em Teu nome nós expulsamos o demônio. Eu pergunto para você, é iniquidade expulsar demônios? É iniquidade curar enfermos? É iniquidade? Não é! Então, por que Deus olha essas pessoas e diz, vocês praticam iniquidade? Porque para Deus não importa o que você faz, mas importa é o porquê você faz. Por que você faz? Para que você faz? Porque se você está fazendo só para encher uma igreja, se você está fazendo só para levantar seu nome, Deus não vê como vê o homem, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Aleluia! Assim como cai a chuva do céu e para lá não torna, mas dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará para aquilo que foi designada. Isaías 55, 10 diz isso. E a gente sabe qual é o problema? Cara, tem muita unção aqui. Bora! Mil...